Você sabia que tem uma galera que zera a redação do Enem? Zera a nota por vários motivos. Tem uma série de regras na redação do Enem que, caso você faça ou algumas coisas que você deixa de fazer, te levam a nota zero. E não é tão difícil assim zerar. Muita gente acha assim, ai não, eles não vão zerar a minha nota. Sim, a sua nota pode ser zerada e tem vários fatores fáceis de acontecer. Então fica nesse vídeo agora para que eu te mostre os 12 motivos que podem levar a sua redação à nota zero no Enem. Vem comigo. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online. Toda semana com vídeos novos para vocês. Toda terça-feira, às 8 horas, com live aqui no canal. No YouTube sempre e também no Instagram. Vai lá, acessa, segue a gente. No Instagram tem muita dica, no TikTok tem muita dica. E aqui no YouTube que você está me assistindo, também sempre tem muito vídeo novo. Vou deixar para você também disponível aqui embaixo o link da nossa plataforma de correção de redação. Porque todas essas dicas que eu vou te dar hoje são baseadas em tudo que aqui no Redação Online é feito para corrigir essa redação com maior carinho, com maior atenção. Então se você precisa da sua redação corrigida, eu sei que você precisa, e até o Enem dá tempo de corrigir muitas produções, acessa aqui, fica por dentro, porque são corretores especializados em te mostrar o que você erra, seus pontos positivos também para que você continue acertando, e tudo que você tem que fazer para melhorar cada vez mais a sua produção de redação. Bom, já que eu falei que tem 12 pontos que podem ser fatores de zero na sua redação, vamos ao primeiro. O primeiro ponto que a gente tem, deixa eu ligar minha canetinha aqui, é a fuga total ao tema proposto. Como que isso acontece? Quando você não interpreta corretamente o tema, tem que tangenciar e tem que fugir totalmente. Então quando você foge, é porque você não escreveu nada, um assunto completamente diferente do tema solicitado. Trouxe educação, e você falou sobre direito das mulheres, trouxe o trabalho de cuidado, como foi o tema do ano passado, e você falou sobre educação, você saiu totalmente da proposta. E eu não estou falando dos pontos argumentativos, coloquei um argumento que não tinha nada a ver com o meu tema. Não, você não falou do tema. Então isso acontece, tá? Então como que eu evito? Primeira coisa, realmente é ler atentamente o tema, tá? E aí a gente fala assim, poxa, mas eu já leio atentamente. Como eu defino se eu estou lendo atentamente? Hoje eu defino isso vendo uma redação sua. Segunda questão é, use as palavras do tema na sua redação. Então use as palavras do tema na sua redação, porque daí você vai ter certeza que você não fugiu do tema, que você está seguindo isso. Se o último tema era o trabalho de cuidado das mulheres, poxa, se você não falou do trabalho, de cuidado das mulheres ao longo da sua redação, em algum momento, será que você estava falando sobre o assunto realmente? Então uma ajuda é usar as palavras do texto. Bom, a segunda questão que acontece muito é escrever textos, ó, textos com menos de sete linhas, textos com menos de sete linhas. O que que você consegue argumentar? Olha só, você tem que contextualizar, argumentar, escrever um texto dissertativo argumentativo, dentro do limite estrutural do gênero. Proposta de intervenção, sete linhas, olha aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, que se você escrever menos de sete, se é zero, que zero, zero. Como? Como que em sete linhas você entrega tudo isso? Não tem como. Como que eu escrevo mais de sete linhas? Chai, planejamento. Volta para as aulas de planejamento e entende assim, que na introdução são sete linhas em que eu contextualizo, coloco a minha tese, coloco a problemática. Tenho um desenvolvimento, que eu desenvolvo uma das problemáticas. Tenho o desenvolvimento dois, que eu coloco a outra problemática. E por fim, eu tenho uma conclusão que está diretamente ligada com a competência cinco, que é a proposta de intervenção detalhada, cheia de itens. Quem vai fazer o que vai ser feito, as ações, as consequências. Então, cuida, porque é só pensar que não tem como. Ah, não quero passar no Enem. Aí pode escrever. Se você quiser quinze linhas, você já não vai tirar uma nota boa. Tá? Sete, então. Beijo, gastou dinheiro e perdeu tempo indo até a sala de provas. Outro ponto aqui, ó. Desrespeito aos direitos humanos. Você não pode redesrespeitar os direitos humanos. Então, aqui. Muito importante, eu vou frisar com vocês. Acompanha aqui comigo, tá? Vou colocar um pincel bem grande, ó. O Enem valoriza o respeito aos direitos humanos e qualquer discurso que incide violência, preconceito ou discriminação resultará em nota zero. Então, você não pode xingar. Você não pode penalizar pessoas. Você não pode fazer discriminação de forma alguma. Pessoas melhores, piores. Não. Ok? Não desrespeite. Cuida, aqui, ó. Tenha cuidado com a solução proposta e com a maneira como você expressa suas opiniões, sempre respeitando o direito de todos. Você fala das implicações das causas do problema. Você não joga a culpa pra pessoas e a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não. Não faz isso. Discurso de ódio não combina com o Enem. Nem com a sociedade. Nem com o nosso dia a dia. Outra coisa. Partes desconectadas do texto. Tá? O que significa uma parte desconectada do texto? Fragmentos que não fazem sentido no contexto geral da redação. Então, uma parte ali que não tem nada a ver. Um exemplo disso, se você copia uma citação famosa, sim, que ela tenha relevância ou conexão direta com o argumento principal. Então, você jogar uma citação que não tem nada a ver. Sabe essa questão de eu vou decorar citações que funcionam pra todos os temas? Decora. É legal. É bom. Mas você tem que encaixar com o tema. Não é assim. Só porque eu sei uma citação, eu vou colocar uma citação. ela precisa se encaixar com o tema. Então, cuida. Ah, eu falei de uma lacuna educacional enquanto argumento. Então, eu vou trazer uma citação que fale do comportamento, uma citação que fale sobre educação. Tem que fazer sentido. Tá? Precisa fazer esse sentido. Depois. Textos que é de língua estrangeira. Não. E ou em qualquer idioma. Tá? Frase ou parágrafo inteiro em inglês ou espanhol. Ok? Mesmo que seja uma citação. Não. Uma palavra ou outra, você pode. Um termo. E trazendo a definição já ao lado. Ok? Entre aspas. E traz a definição. Diz que é um termo em inglês. Melhor ainda é se não usar. Mas, desse jeito, você ainda poderia. Ok? Depois. Folha em branco. Leva a nota zero. Como evitar? Planeja. Assiste as aulas aqui. Faz uma proposta de texto. Faz um rascunho. Pensa bem no seu texto. Tá? Coloca introdução, desenvolvimento, conclusão. Divide pelo menos em três parágrafos. O ideal é quatro ou cinco. Mas escreve. Ok? Não tem por que você sair da prova em branco. Depois. Texto considerado proposta de anulação. O que é isso? Um texto considerado proposta de anulação. Olha só. E escrever frases de protesto, ironias, desenhos ou qualquer conteúdo que sugira desinteresse ou de respeito ao exame. Assim mesmo como também fugir do gênero. Ok? Então, você não pode se identificar. Você não pode protestar na redação. Você tem que dissertar e opinar de forma eficiente a respeito do tema. Tá? Então, essa prova é injusta. Fazer um desenho no lugar do texto. Fazer uma tirinha. Pedindo pra zerar. Depois. Oito. Impropérios, desenhos ou outras formas propositalmente desrespeitosas também. Então, o uso de palavrões, impropérios ou inserir desenhos ou rabiscos na redação são atitudes que resultam em desclassificação. Então, se no final, aqui ó. Olha aqui. Ah, eu escrevi, mas no final fiz uma florzinha. Zero. Escrevi palavrões, xinguei alguém. Zero. Zero, sem desculpa. Bom, motivo nove. Assinatura ou identificação. Qualquer coisa que promova identificação da sua redação, você não pode. Então, assinado. Mesmo que você fale assim, assinado pro povo brasileiro. Não. Assinado aqui, ó. SPA. Como aqui no exemplo. Qualquer configuração de assinatura, você não pode. Você tem a redação zerada. Dez. Letras ilegíveis. Se eu não consigo ler a sua redação, eu não te dou nota. A regra é muito básica, tá? Então, caligrafia é muito ruim. Caligrafia que o corretor tá lá e ele não consegue entender o que você escreveu. O jeito de mudar isso, gente. Muita prática. Caderno de caligrafia. Escrever com calma. E ter a sua redação corrigida ao longo do tempo. Pra saber se alguém, além de você, consegue ler a sua escrita. Porque, às vezes, nem você consegue ler a sua escrita. Ponto onze. Texto fora do gênero dissertativo argumentativo. Se eu tenho que escrever, isso está lá na competência. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Como que eu vou escrever um poema, em vez de argumentar sobre o tema proposto? Fazer uma tirinha. Fazer uma carta. Fazer um manifesto. Uma crônica. Zero. Zero. Então, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, lembra? Texto dissertativo argumentativo. Você vai contextualizar. Você não vai usar a primeira pessoa. Você vai ter tomada de posição e de opinião. Você vai defender um ponto de vista. Você vai solucionar. Então, é tempo de estudo. Ah, e aí? Estudar a redação. Pra você entender bem a redação. Entender bem o gênero. E, com isso, você não sair fora. E, depois, cópia. Tá? Com trechos de mais de sete linhas produzido pelo participante. Então, aqui. Os textos que, além da cópia, não apresentarem mais de sete linhas de produção própria do participante, devem ser anulados como cópia. Então, se ao longo da sua redação, ok? Você escrever mais de sete linhas, tudo bem. Mas, dessas mais de sete linhas, o que tem de cópia? Tem até vídeo aqui já no canal explicando pra vocês assim. Não copia o texto motivador. Usa algum dado. Interpreta. O ideal é que você nem use os dados ali. Mas, caso precise de alguma coisa, usar algum dado. Mas, não fazer a mesma situação que já estava no caderno de prova. Você é muito vicioso. E não traz a autoria. Aí, você vai perdendo ponto em várias competências. Tá? Então, não fica bom. Né? Ó. Dando um exemplo aqui pra vocês, ó. Aqui no texto, né? Ó. Tinha o texto 2, a lei 1934. E aí, traz o textinho 2. Depois, o texto 3, a cestidão de nascimento. É o primeiro e o mais importante documento do cidadão. E aqui, ó. A cestidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Tá vendo como tá escrito aqui, ó? Linha 1, 2 e 3. É cópia, né? Então, assim, quase tudo aqui é cópia. Algumas coisas não são, ó. No fim, 1, 2, 3, 4, 5 linhas só que não é cópia. E aí, não tem o que fazer. Tá? Então, tenta sempre evitar a cópia. Eu acho que o melhor caminho que você tem é evitar usar qualquer tipo de dado do texto motivador. Pra mim, é uma técnica que funciona melhor. Tá bom? Entendido? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que você tenha deixado seu like, ativa da notificação, não esquece. Também nos siga nas redes sociais e espere o próximo vídeo, porque tem muito conteúdo legal. E depois também, ó, coloca aí na agenda. Terça-feira, às 8 horas, eu estou com vocês sempre em live aqui e no nosso Instagram. Ó, um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.